Muito bem, eu sou o Lucas e dentro do meu baú mágico tem os melhores brinquedos de Pokémon e Minecraft! Eu só não posso mostrar, meu Deus do céu! É tanto brinquedo que o baú nem fecha direito. Voltei pro Brasil, eu tava com muita saudade do meu quarto de brinquedo. Mas eu acho que o meu quarto não tava com muita saudade de mim. Meu Deus! Tem coisa de quebrar aqui dentro! Tem brinquedo de quebrar aqui dentro! Tô com medo de ter quebrado alguma coisa, deixa eu ver. Acho que tá tudo inteirinho aqui. Eu só acho que o meu quarto de brinquedo tá meio bagunçado, né? Foi só eu dar uma viagem rápida que olha só, já tá tudo bagunçado aqui. Vai ficar mais ainda agora. Eu tava com muita saudade dos meus bichos, olha aqui! Choco, que saudade! Ai, sim, que saudade de você também! Tempinho, eu te amo! E claro, você também! Jojo, que é a nova integrante aqui do quarto de brinquedos, a minha girafinha do pescoço gigante! Todos eles estão muito animados e muito curiosos. Espera aí, choco! Tá muito pesado! Acho que ele tá precisando fazer uma dieta, que ele tá muito pesado. Tá todo mundo muito curioso pra saber quais são os brinquedos que tem aqui dentro. Porque tem brinquedo aqui de Minecraft, que é o jogo que a maioria gosta, e tem também aqui dentro brinquedos de Pokémon, que é o desenho que muita gente gosta! Eu tô muito curioso pra ver se pelo menos os brinquedos são tão bons quanto o desenho e o jogo, né? E eu já vou começar a pegar um aqui. Vou pegar um bem grande pra mostrar pra vocês. É Minecraft ou Pokémon? É Minecraft ou Pokémon? Um, dois, três e... Que isso? Que isso? Que isso? Minecraft! Parece que é uma arminha de verdade! Vamos abrir pra ver como é que brinca disso aqui, gente! Minecraft, eu adoro brinquedos de Minecraft... Lucas, calma... Acho que foi só o estalo da embalagem aqui, ó. Foi só a embalagem. Ai, meu Deus! Obrigado, senhor! Minha mãe não vai me matar, porque tá tudo sob controle aqui, olha. Foi só a embalagem, que por sinal é bem... É bem difícil de abrir! Abre! Consegui! E o brinquedo mexe? É brinquedo interativo! O brinquedo mexe! Ele atira também! Meu Deus! É melhor eu parar, porque senão eu vou quebrar, né? Deixa eu mostrar como que ele funciona agora. Muito bem, gente! Antes da gente começar a ver como que é esse brinquedo de Minecraft aqui, que parece ser uma arminha muito incrível, e é uma arminha de algum personagem do jogo também. Eu falei pra vocês que o meu baú mágico tem os melhores brinquedos do mundo aqui dentro! E como eu comecei a brincar de Minecraft há pouco tempo, vai me ajudando! Me diz de qual personagem é essa arminha aqui. Pelo que eu tô achando, é um arco e flecha. Pra gente poder caçar os Ender Dragon da vida. Aquele dragão preto... Que cospe fogo. Pelo menos eu acho que ele cospe fogo, né? Eu quero dar dois avisos pra vocês muito importantes. O primeiro é que eu vou fazer um evento no Rio Grande do Sul. A Pepsi me chamou pra fazer uma apresentação lá e tirar um monte de foto. O evento vai acontecer dia 14 de janeiro. É agora! Domingo! Tá chegando já, gente! O nome do evento é Pepsi Twist Land. E o endereço fica na Praia de Atlântida, em Xangri lá, no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar o site na descrição aqui. É só você acessar que você no site vai ver o meu rostinho. Não tem eu, olha só eu aqui, cara! Tá aparecendo aqui! No site eu tô lá como presença confirmada. Então vai pro Pepsi Twist Land me encontrar. Beleza? E o segundo recado é que a gente tá quase batendo 3 milhões de inscritos no Instagram! Dancinha da vitória! Dancinha da vitória! Dancinha da vitória! O Lucas tá batendo 3 milhões no Instagram! Lucas? Acho que eu fiz uma besteirinha de novo. Todo mundo me seguindo agora no Instagram pra gente bater 3 milhões lá! O link do meu Instagram vai tá na descrição desse vídeo aqui! Pede agora pro seu papai e pra sua mamãe me seguirem lá, porque eu posto muitas fotos legais e também dou vários avisos por lá! Em 2018 vai ter a minha turnê, que eu vou rodar o Brasil com um super evento incrível! É esse evento aqui, olha! Eu tô muito ansioso! Então me segue no Instagram, porque a maioria das notícias eu vou passar por lá também! Beleza? Isso aqui tá muito legal! Vamos começar o brinquedo agora! E eu tô me sentindo Harry Potter com essa varinha aqui! Olha isso, Luiz! Parece mais uma varinha do Harry Potter do que uma flecha, não é? Anda, vaquevada! Pelo menos ele não caiu, né? Dessa vez! Coitado do meu baú mágico! Tá sofrendo nesse vídeo hoje! E agora chegou o momento de testar esse brinquedo do Minecraft aqui! Olha, parece que é feito de elástico! E quando você atira, sai com muita pressão! Essa flecha, ela é meio pesadinha, gente! Será que ela foi construída de madeiras da árvore do Minecraft? E isso aqui, será que é de grama? Mas aí a flecha não vai machucar ninguém, já que é de grama! Quando o bicho vier, ele vai rir da nossa cara! Agora vamos ver a potência desse brinquedo aqui! Quem que eu acerto, Luiz? Eu acho que é a Rosquinha! A Rosquinha? Tá conseguindo pegar? Uhum! Um, dois, três e... Eu queria acertar a parede branca mesmo! Não é possível que a minha mira seja tão ruim! Eu tenho que conseguir acertar alguma coisa! Eu sou muito ruim com esse brinquedo! Um, dois, três e vai! Errou! Eu queria acertar a parede branca mesmo! Esse arco e flecha do Minecraft é muito legal de brincar, só que precisa de muita habilidade! E eu acho que eu preciso subir alguns níveis ainda pra poder brincar com esse arco e flecha aqui! Vamos pegar um outro brinquedo! Tomara que seja Pokémon! Tomara que seja Pokémon! Tomara que seja Pokémon! Peguei alguma coisa, Luiz! Será que é Pokémon? Será? Será? Um, dois, três e... Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Uau! Eita, peguei dois! Meu Deus! Que sorte, gente! Peguei dois! Um Bubassauro! É Pokémon, Luiz! Veio de Pokémon! Babassauro! E agora o Bubassauro, ele tá aqui feroz! E eu tenho que capturar o Bubassauro! Mas pra isso eu tenho que conseguir colocar a flecha do arco e flecha! E se eu demorar esse tempo todo, ele já me comeu, né? Duas horas depois... Agora é a hora da verdade! Consegui encaixar! Bubassauro! Um, dois, três! Ih, meu Deus, eu tô com medo! Vai! Vai! Bubassauro! Luiz, vai! Vai! Luiz, você matou ele? Bubassauro? Batou ele! Batei Bubassauro? Não, Buba! Buba! Era só pra te capturar! Não era pra bater com muita força, Bu! Tá vivo! Babassauro! Babassauro! Ele tá vivo, gente! Consegui! Capturei um Bubassauro! Sem pokebola mesmo, porque aqui é Minecraft! Aqui é time do Minecraft, time! Tá vivo, tá vivo! Acho que não quebrou, não! É que às vezes eu me empolgo, gente! Podia ter brinquedo assim pra adulto, né? Que fosse a prova de Lucas Neto, porque comigo com certeza eu vou quebrar! Pronto! Tá calminho aqui! Eu prometo que nunca mais vou te machucar, meu arco e flecha lindo! Então temos aqui um brinquedo do Pokémon, um Bubassauro lindo! Olha isso, cara! É um Bubassauro filhote, porque ele é pequenininho, tá vendo? E temos também agora um outro brinquedo, é Minecraft! Uou! Minecraft, Luiz! E parece que são miniaturas de Minecraft aqui, olha! Vamos ver quais que são! Ô Lucas! Você não tinha coleção disso? Tem muitos Minecraft em miniatura, muitos! Uou! Eu já fiz vários vídeos com isso! Inclusive foi esse vídeo aqui, olha! Eu abri vários Minecraft em miniatura! O link desse vídeo aqui vai estar na descrição, pra vocês verem quais Minecrafts eu consegui! Foram vários muito raros! Vai lá ver se você gosta de Minecraft! E vamos ver agora quais são esses bonecos aqui! Uou! Peguei aqui um pretinho! Ele parece o Ender Dragon! Esse daqui é um tigre! Luiz, peguei um tigre! Olha isso! E peguei também um que parece ser feito de meleca! Parece um creeper! Ele parece um creeper de meleca, gente! Ele tem meio que uma cor de catarro! Mas o mais legal desses brinquedos aqui, é que eles vêm com uma rodinha embaixo, olha! Tá vendo que tem uma rodinha, tipo um imazinho, que aí você pega e anda com ele! Uou! Vai! Uh! Dá pra brincar de carrinho de bate-bate! Olha isso! Um, dois, três e... Eu falei que tinha que criar um brinquedo à prova de Lucas Neto! Pelo que eu tô vendo aqui, os nossos Minecrafts em miniatura têm nome! Esse daqui é ocelote! Eu espero que se fale assim, né? Me ajuda você que gosta de Minecraft! Comenta aqui embaixo tudo que você entende de Minecraft pra eu saber! Porque agora eu vou ser um especialista em Minecraft! Sair desse vídeo aqui, eu vou estudar tudo de Minecraft! E jogar muito também, é claro! Esse daqui é o verdinho, que se chama Zumbi em Minecraft! É um zumbi! Um zumbi verde! Provavelmente esse zumbi gosta de comer catarro! E esse daqui, eu acho que ele é o pai do Ender Dragon! Será que ele é o criador do Ender Dragon, Luiz? O nome dele é Enderman! Enderman! Ender Dragon! Provavelmente ele é o chefão do Ender Dragon, Luiz! Ele comanda o dragão preto dos olhos vermelhos! Então ele é malvado! Então ele é malvado! Pega ele! Pega ele! Bate nele! Pega! Pega não! Deixa ele quietinho ali, vai! Manha! O Luiz tá derrubando o meu brinquedo! Muito bem, gente! Vamos agora abrir mais um super brinquedo! Vou colocar a mão no baú mágico! Eu quero saber de vocês! Quem queria estar aqui comigo pegando um brinquedo nesse baú mágico, hein? É muito legal porque você não sabe qual é o brinquedo! Eu quero Pokémon! Eu quero Pokémon, Luiz! Peguei um grande! Peguei um grande! Eu espero que não venha dois agora, hein? Será que é Pokémon? Eu espero que venha três, na verdade! Espera aí! Tá vindo! Tá se mexendo, Luiz! Tá se mexendo, Luiz! Tá pegando a minha mão! Calma! Sai! Peguei! Peguei! Que isso? Você ia ser capturado? Ela tentou me capturar! Era uma Pokébola! Ela tava aberta! Ela tentou me capturar, Luiz! Meu Deus! Parece que ela é uma Ultra Ball! Eu não sei! Ela é vermelha com amarelo! E já tem dois Pokémons também! Ela queria me capturar! Ela só não ia conseguir porque tu não cabe! Tem certeza que ele não ia me capturar, Luiz? Porque eu não ia caber lendo a Pokébola? É! O Bossara, eu escolho você e atacar o Luiz! Au! Gente, vamos abrir aqui e ver como que é essa Pokébola! Ela parece ser de verdade! Eu tenho uma Pokébola de verdade! Eu tenho uma... Sem quebra, Lucas! Ela não é Pokébola nada! É um tapete! É um tapete de Pokébola! Olha aqui! Ué! A Pokébola é o contrário, gente! Que isso? É uma bola quadrada? É uma bola quadrada! Como é que isso aqui funciona? É muito diferente! Eu tava achando que era uma Pokébola, Mas não é que é um negócio de bebê! Eu não quero mais esse brinquedo! Eu queria tanto que fosse uma Pokébola, Mas não é nunca! Porque Pokébolas não existem! Só nos meus sonhos mesmo que Pokébola existe! No desenho e... Uou! Luiz! Eu tenho a minha Pokébola! Eu tinha uma Pokébola! Como é que isso aqui funciona, meu Deus? Vamos tentar fechá-la de novo! Será que eu consigo fazer uma Pokébola de novo, Luiz? Uou! Oi! Eu tenho uma Pokébola! Cadê o Bulbasauro? Eu vou capturar o Bulbasauro! Pega ele que agora ele tem uma casinha, gente! O Bulbasauro tem uma casinha! Eu tô no meio da floresta, gente! Eu preciso capturar um Pokémon! E apareceu um Bulbasauro! Nem fui eu que botei ele aqui, não, né? E agora eu preciso capturar esse Pokémon! Bulbasauro! A Pokébola desfez no meio da batalha! Não! Não pode acontecer isso no meio de uma batalha! Já pensou, gente? O Ash tá no meio da batalha e a Pokébola desfaz e desmancha? Agora sim! Bulbasauro! Eu vou te capturar! Você vai ser meu! 1, 2, 3 e vai! Errou! Eu errei? Errou! Eu errei a Pokébola! Agora ele vai te atacar, Lucas! Não vai, não! Porque ele já é meu! Porque eu capturei ele com o meu Orc e Flecha do Minecraft! O único problema é que ele não gosta de Pokébola! Você viu que quando eu taquei a Pokébola, ele se moveu pro lado? Muito rápido! Vocês viram? Quando eu joguei a Pokébola assim, ele fez assim, ó! E se moveu! Não fui eu que errei, tá, Luiz? A Pokébola! Tá! Eu sou bom de mira, não sou a gente! Eu acho que não! Agora eu tô curioso, porque esse brinquedo aqui veio com um Pikachu! Olha que Pikachu raivoso, gente! Nem é fofinho igual do desenho, olha aqui! Tá bolado esse Pikachu aqui! Vamos colocar o Pikachu em pé! Pika! A Pokébola não fecha, meu Deus, que agonia! Vou capturar esse Pikachu aqui! Vou te capturar! Tã-tã-tã! Tã-tã-tã-tã-tã-tã! Eu capturei um Pikachu, gente! Meu Deus, olha isso! Eu sempre quis saber como é que era dentro da Pokébola! Será que ele tem uma caminha, uma geladeira dentro da Pokébola pra ele poder comer em paz? Tenta entrar pra ver, Lucas! Deixa eu ver, peraí! Um, dois, três e... Eu não disse que não ia caber? Eu tô me sentindo um idiota! Mas parece que também veio um Q-Bone! Olha isso! Q-Bom-Bom-Bom! Nossa, ele é muito sinistro esse Pokémon aqui! Quem será que vence, Luiz? O Q-Bone ou o Pikachu? Hum, Pikachu! Por quê? Porque ele dá choque! Mas o Q-Bone é lutador, ele tem resistência a choque! Será? Com certeza! E o Pikachu tem fraqueza a Pokémons lutadores porque ele é um Pokémon elétrico! Você precisa estudar mais sobre Pokémons, sabia, Luiz? É, mas o Pikachu é meu favorito! Agora eu queria ver caber um Charizard aqui dentro, imagina! Teria que ser uma Pokébola pro Lucas Neto! Tinha que ser uma Pokébola que eu pudesse entrar! E agora vamos pra batalha, Luiz? Vamos! Meu Deus! De um lado a gente tem Pikachu! Mas é, Luiz, tá implicado comigo! E do outro lado a gente tem um Q-Bone! Qual será que vai vencer esse duelo, gente? O ringue é esse aqui, o Pokémon que ficar em cima do ringue vence! O Pikachu tem uma Pokébola mais diferente, né? Com o amarelo! Vamos ver! Um, dois, três e... Duelo em agora! Uou! O Pikachu venceu, Luiz! Você tinha razão! O Pikachu! Ô, Lucas, o baú! É, porque o Pikachu tem muitos poderes, né? E aí ele, com tanta força, derrubou o baú, tu viu? Foi o Pikachu! É, foi ele! Foi sim! Mas é, o Pikachu derrubou o baú! Agora ela não vai acreditar, não, porque Pikachus não existem! Muito bem, gente! Vamos pro próximo brinquedo aqui no baú mágico! Deixa eu pegar um aqui! Tá escutando esse barulho? Tô! É barulho de sacola! Será que dentro da sacola tem mais de 50 brinquedos? Opa! Será que é Pokémon Minecraft? O que você acha? Minecraft! E você aí de casa acha que é o quê? Eu acho que é Pokémon! Vamos ver! Um, dois, três e... Peguei! Peguei! Vamos ver! Um, dois, três e... Ui! Que isso? Minecraft? Só que parece que é mais miniatura colecionável e pode vir produto raro, Luiz! Uou! Pode vir aqui dentro Minecraft raro! Olha isso! Minecraft mini figura e série 4! É da série 4 de Minecraft, né? Não cheguei nesse nível! Não passei nem da primeira fase, imagina chegar na série 4! Por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês! Comentem aqui embaixo quais são os personagens de Minecraft que vocês conhecem! Tudo sobre Minecraft pra eu poder estudar! Beleza? Eu vou estar olhando os comentários de todo mundo, mas tem que deixar o like nesse vídeo aqui! Eu convoco todos os membros da equipe Like a deixarem o like nesse vídeo! Se você gosta de Minecraft e Pokémon... Será que vem Pokémon, Luiz? Será? Vou pegar alguma coisa aqui! Vamos ver! Um, dois, três e... É Pokémon, Luiz! Uau! Uau! É uma fantasia do Pikachu! É uma fantasia, Luiz! Eu gostei muito! Vamos abrir pra ver como é que é! Mas o Minecraft chegou na frente! Você tem que esperar! E se você aí de casa gosta muito de Minecraft e Pokémon, se inscreve no meu canal agora! Seja muito bem-vindo ao canal do Lucas Neto! Se inscreve aqui pra eu saber que você ama esse tipo de brinquedo de Minecraft e de Pokémon! E agora vamos abrir o saquinho de Minecraft porque é produto raro, Luiz! Vai ser produto raro! Vamos ver! Abrir! Uou! Uou! Série 4! Ele parece ser maior do que o normal, Luiz! Sério? Sério! Será que é o Ender Dragon? Parece que é gigante, cara! Vamos começar a tirar aqui da embalagem! 1, 2, 3 e... Uou! Ele é gigante, Luiz! Uou! Uou! Olha o tamanho desse... Dessa miniatura! Ô, Lucas! Só que ela parece um... Será que isso aqui é pra miniatura dar o golpe secreto dela que ela gira assim e roda e... Tá, 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 tá! É, Lucas, não... Isso aqui é pra bater, Luiz! É um golpe secreto da miniatura aqui, ó! Também não! É o que, então? Você tem chave? Isso é um chaveiro! Um chaveiro? Eu acho que é um chaveiro! Eu não queria um chaveiro! Eu queria um boneco! Ah, Luiz! Mas a gente pode transformar o chaveiro em um super boneco! Olha isso! É só tirar a parte de cima! Lá tá eu brincando com o brinquedo de uma forma diferente! Porque a graça dos meus vídeos é essa! A gente pega um brinquedo e não brinca do jeito comum! A gente brinca de uma forma totalmente diferente e muito divertida! E vocês sabem por que eu consigo brincar de um jeito tão diferente? Porque eu sou uma criança em um corpo de adulto! Adulto eu só tenho corpo, gente! Porque por dentro mora uma criança que ama brinquedos de... Quando a criança quebra o brinquedo, o que ela faz, Luiz? Chora! Chora, né? Não é pra ter um ataque cardíaco, é pra só chorar, né? Eu acho que as crianças não choram assim! Mas o meu brinquedo quebrou! Tia Rosa, o Lucas quebrou o brinquedo! É, ele quebrou, tia! Mãe, o Luiz pagunçou o meu quarto todo, mãe! Não, não, não! O Luiz pagunçou o meu quarto de brinquedo todo, mãe! Ele jogou meu escorrega lá hoje! Foi ele sim, mãe! Eu não! Meu Deus! Eu acho melhor, Luiz, a gente entrar em um acordo e parar de fazer isso, porque senão ela vai mandar nós dois arrumarmos todo o quarto de brinquedo! E hoje não é sábado, então não é dia de arrumar quarto agora! Estamos combinados? Vamos parar com isso, porque senão ela vai mandar a gente arrumar tudo! Deixa eu encaixar aqui, eu acho que isso aqui solta! Aqui, ó, Luiz! Encaixei, encaixei! Um, dois, três e... Quer colocar o boné pra frente que eu tô ficando nervoso! Vai encaixar, Luiz! Peraí, não é possível, gente! Vou encaixar! É de encaixe, Luiz! Isso aqui é Minecraft, Minecraft é tudo de encaixe! Ó, acho que foi! Pronto, Luiz! Consegui consertar o brinquedo! Eu sou incrível! Eu acho que ele... O personagem, ele é sem um braço mesmo, tá, Luiz? Esse é um zumbi villager! Acho que é um zumbi do vilarejo! E eu acho que o personagem, ele é sem braços, olha! Eu acho que não, Lucas! Eita! Não é melhor ligar pro Rony e resolver? Ele deve ser sem cabeça, eita! É um cotoco? É, então! Ele é um zumbi! Se ele é um zumbi, ele pode não ter cabeça e braço! Ele pode ser um zumbi! Olha que coisa pavorosa, gente! O zumbi tá andando! Ah, mas ele não tem boca pra comer ninguém! É verdade, mas ele tem perna pra poder chutar! Deu pra enganar, não deu? Deu! Deu pra enganar? A gente chama o Rony pra poder consertar isso aqui! Vamos guardar aqui... Ih, parece que vem alguma coisa muito legal! Papelão! Trolado! Fui trollado! Não tem mais nada aqui! E agora vamos ver esse outro brinquedo aqui! Eu acho que é uma fantasia, Luiz, do Pikachu! Vamos abrir aqui... Será que tu vai virar o Pikachu? Que isso! Põe na cabeça! Não, isso aqui é uma pulseira arma! Você faz assim, ó! E agora quando a pessoa, quando o outro pokémon vier, você faz assim e dá o ataque da orelha do Pikachu! É, eu acho que não... Ai, eu masquei a mão, isso sim! Ai, vocês viram? Dá replay nisso aí! Que burrico! Tá vendo, gente? Eu me empolgo demais com as brincadeiras! Mas isso aqui, olha! Olha isso! Olha que coisa legal, gente! É um arco pra gente ficar fantasiado de Pikachu! Vê se agora eu tô parecendo o Pikachu, Luiz! Vê! 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 Tá, tá parecendo! Pika Pikachu! A voz é igualzinha, não é? Aham! Diz que sim, Luiz! Eu tô falando pra vocês, cara! Eu sou um pokémon! Pikachu! Pika! Tchuuu! Eu tenho muitos poderes! O que que foi isso? Tá aqui a Pokébola! Você tentou me capturar, cara? Tentei! Eu não sou um pokémon de verdade, Luiz! Parecia, cara! É, eu ia caber dentro dessa Pokébola aqui? Óbvio que não! Vamos ver! Um, dois, três... Ih, eu acho que eu vou caber sim! Pera aí! Acho que não! E nessa? Tá bom, Luiz! É guerra que você quer? É guerra que você quer? É guerra que você vai ter! Então vamos pro duelo agora! Olha o que eu tenho aqui! Duas Pokébolas! Escolha a sua, Luiz! E a gente vai duelar agora! Vamos ver qual Pokébola vai conseguir sobreviver! Qual que você quer? Quero essa! Toma essa! Joga sua Pokébola aqui! Vamos ver qual Pokémon vai conseguir ficar em pé na mesa! Um, dois, três e vai! Já perdeu! Já perdeu! Agora é minha vez! Pikachu, fica em cima da mesa! Um, dois, três e... Ganhei, ganhei! Pikachu, o super poderoso! Eu sou muito melhor e mais forte que você, Luiz! Mas ele não fica em pé! Fica em pé sim, aqui, ó! Pica! Ah, ele fica em pé! Pikachu! Pica! Fica em pé! Pica! Por favor! Pica! Eu não olhei! Eu não quero o Pikachu Cubone, vem! Capturei o seu Pucubone! Capturei e vou embora! Sabe por quê? Porque eu sou a equipe Rocket! Tá me atacando? Bubassauro, ataca! O Bubassauro, ele é meu amigo! Ele nunca vai me atacar, Luiz! Não adianta! E agora ele vai atacar você, quer ver? Um, dois, três e... Atacar, Bubassauro! Por que o Bubassauro não te atacou? Me dá ele aqui! Eu quero que você ataque o Luiz! Vai! Vai, Bubassauro! Ataca o Luiz! Acho que ele não quer te atacar, Luiz! Acho que ele é seu amigo! Ataca o Luiz agora que eu tô mandando! Um, dois, três e vai! Ai! Tem lá no meu nariz! Gente, Bubassauro, bordeu meu nariz! Ajuda, Luiz! Ajuda, Luiz! Vai, Bubassauro! Ele é amigo, ele é amigo! Pega a pokebola dele, Luiz! Cadê a pokebola? Nossa! Eu pensei que era ele! Ah, claro, né? Porque eu tenho esse negócio verde aqui nas minhas costas, né? É o seu boné... Ah, não! O seu boné é vermelho! Bubassauro, você não era meu Pokémon! Por que você está me atacando? Volte para a sua pokebola agora! Não deu muito certo! Vamos para o próximo brinquedo que eu estou muito curioso! Tem muita coisa aqui, gente, ainda! Vamos lá! Vamos pegar aqui! Eu estou sentindo que está vindo agora algo muito grande, Luiz! Algo muito grande! Eu acho que vai ser Minecraft! E você? Eu acho que é um Charizard! Será que é um Pokémon gigante? Tem dois negócios enormes aqui! Acho que eu vou pegar os dois, Luiz! Eu não estou aguentando! Ai, pega! Eu não estou aguentando! Pega! Um, dois, três e... O primeiro eu não vou nem ver! O que é, Luiz? Uou! O que é? Eu não estou vendo! É Minecraft! E o segundo é o quê? É chocolate! Uou! Falei! O que é isso? Pokémon! Uou! Uou! Mas você está vendo que Pokémons são esses, Luiz? Aham! Meu Deus! É a Rubi e o Safira! Uou! Eu tenho uma Rubi e uma Safira! Só que eles não vão entrar na Pokebola, eu acho! Cadê a Pokebola? Acho que ela está aqui! Espera aí! Vamos abrir o Rubi e a Safira aqui! Cara, olha isso! São dois Pokémons lendários! Lendários! Enormes! Muito fortes! Meu Deus! Eu tenho esses Pokémons para batalhar! Quer batalhar comigo agora, Luiz? Não! Eu estou com muito medo! Vamos para a batalha agora! Não, não! Cadê seu Pikachu? Ô, Tia Rosa! Tem gente que combinou de não chamar minha mãe! Tá! Minha mãe não pode se meter aqui dentro da nossa batalha! Está chamando minha mãe de Pokémon? Não! Mãe! O Luiz está te chamando de Pokémon! Eu estou falando que você é o Snorlax! Você que disse isso! Vamos abrir aqui agora, olha! Vamos ver a Rubi e o Safira! Ai, meu Deus! Cara, eles são enormes! Abre! É muita embalagem! É muita coisa! Parece que eles estão trancateados, Luiz! Eu vou salvar a vida deles, Luiz! Eles estão presos com um Durex, Luiz! Olha isso! Eu tenho que salvar a vida dos meus Pokémons! Meu Deus! Calma! Calma, Rubi! Eu vou te salvar! Rubi! Vem para o seu treinador Pokémon! Consegui, gente! Salvei! Salvei o Rubi! Salvei! Eu sou o Rubi! E eu... Não tenho uma perna? Que isso? Veio com defeito, gente! Ele está sem perna! Ele está sem braço também, Luiz! Veio com defeito! Lucas... O meu brinquedo veio com defeito, mãe! Gente, o que aconteceu? Deixa eu... Ué! Ué, não veio com defeito, não, Luiz! Só desmontou! É você que não tem cuidado! Ai, meu Deus! Claro que eu tenho cuidado! O problema é que eu fico muito animado e muito feliz! E acabo sendo um pouco grosso com os brinquedos! Ele não fica em pé! Fica! Esse fica! É, que tu! Tá vendo? Quer ficar com o Pikachu pra você? Pode ficar! Porque agora eu tenho o Rubi e a Safira! Vem pra mim agora! Vem! De novo! Tenho que ser delicado como um unicórnio, né? Vamos lá! Delicado como um unicórnio! Vamos pegar aqui! Delicado como um unicórnio! Eu não posso ficar irritado porque é difícil de pegar! Eu tenho que ser delicado como um unicórnio! Que coisa difícil! Pronto! O unicórnio tá feliz! Agora sim! Pronto! Olha isso, gente! Que coisa linda a minha safira! Ele caiu também! Cara, eu desisto! Eu desisto de ser um treinador Pokémon! Eu vou pro Minecraft agora! Chega! Eu não quero mais ser treinador Pokémon, não! Deixa eu abrir aqui pra ver o que é esse Minecraft aqui, Luiz! O que será que é isso? Parece uma ovelha! Uma ovelha é verde? Ela tá suja, Luiz! A gente precisa dar banho nela, Luiz! Dá banho! Vamos abrir ela aqui! O que é isso? Ih! Olha isso! Que legal! Eu não faço a menor ideia do que isso seja! Peraí, deixa eu pegar a ovelha aqui! Viu? O Minecraft é muito melhor do que o Pokémon! Porque no Minecraft você pode pegar com força que ele não destrói! Porque você, olha só, olha isso aqui, olha! Tá vendo? Porque eu prefiro Minecraft do que Pokémon! Porque a gente pode pegar as coisas e que não quebra! Aqui, ó! E ainda faz uma casinha de ovelha! O que é isso, gente? Que estranho! A ovelha tem uma capa! Ah, Lucas! Alguma coisa... Oh! Prendeu! Uou! Desmonta! Isso aqui é a lã da ovelha, gente! É, uma lã da ovelha! Só que no Minecraft a ovelha é verde! Ah, e olha! Tem uma coleção, gente! Isso é um produto colecionável do Minecraft! Olha quantos tem! Parece que tem a Alex, parece que tem o Snow Golden, parece que tem o mago bruxo chamado... O Ring Witch! Não sei dizer isso, gente! Tem o Steve e tem um zumbi também e a gente ficou com a ovelha! Eu só não sei pra que que é isso, gente! Me ajudem a descobrir! Comentem aqui embaixo também pra que que serve isso aqui do Minecraft! Eu só sei que a ovelha deve estar com frio, né, Luiz? Vamos colocar a lã nela aqui, olha! Que linda, cara! Eu acho que isso aqui é pra cortar a lã da ovelha! Que coisa legal, gente! E agora, como é que solta aqui a ovelha? É igual, com pegador de lã! Tem que cortar! Isso aqui é pra cortar a lã, talvez! Você faz assim, ó, corta a lã... Bom, assim, né? Corta a lã não é quebrar, né, Lucas? Corta a lã aqui, ó! Consegui, Luiz! Tem que apertar aqui, ó, um botãozinho, ó! E a lã sai! Que legal! Prendeu! Estou com lã! Sou uma ovelha quentinha! E aí você tira... Ah, tá passando frio agora! Ah, trouxe! Tá passando frio! Deixa eu botar ela com a lãzinha, pronto! Agora você pode dormir quentinha! Muito bem, gente! Gente, é óbvio que eu vou ver também como é que é o Rubi e a Safira aqui! Olha isso! Eles já estão consertados, agora eu já estou mais calmo! O Ash já me deu uma lição de moral, ele falou que pra você ser um treinador Pokémon, você precisa ter amor pelos seus Pokémons! Então eu te amo muito, tá bom, Rubi? Eu também te amo muito, tá bom, Safira? Não adianta me olhar com essa cara emburrada, não! Cara feia pra mim é fome! Só não vai comer a minha ovelhinha do Minecraft, tá bom? Olha que suculenta... Luiz, eles estão querendo comer a ovelha, Luiz! Olha isso, eles estão chegando perto da ovelha, Luiz! Luiz, eles estão cercando a ovelha, Luiz! Eles estão encostando... Eita, que agora sim deu ruim! Muito bem, gente! A nossa ovelhinha perdeu todos os pelos e as lãs depois da batalha com o Rubi e Safira! Mas olha como que ela deixou o Rubi! Perdeu todos os pés e as mãos! E a Safira ficou só com uma patinha! Não deixa não, tira a patinha dela! Ovelha é o meu novo Pokémon, Luiz? Eu vou capturar essa ovelha? Gente, eu quero ser um treinador de ovelhas agora do Minecraft! É o mais novo Supremo Pokémon! Ovelha, eu vou te capturar agora, vai! Eu acho que matou ela... Eu só queria capturar e botar ela no meu time, mas eu sou muito bruto pra brincar com essas coisas! Vamos pegar um outro brinquedo agora! E eu espero que seja... O que aconteceu? E eu espero que agora seja Minecraft, Luiz! Vai ser Minecraft, quer ver? Vai ser Pokémon! Vai ser Minecraft! Um, dois, três e... Ganhei! Ah, me ganhou, mas eu pego outro! Pokémon de novo! Vai ser Minecraft! Pokémon! Hum, tem esse aqui! Esse aqui é Minecraft com certeza! Minecraft, um, dois, três e... Uou! Pokémon! Mas eu queria Pokémon mesmo! Eu amo Pokémon, gente! E vamos ver o que que é isso? É o super relógio do Pokémon, Luiz! É o relógio do Pokémon! É uma Pokébola! E tem o Pikachu na caixinha! E agora a gente vai pegar! Ih, meu Deus! Meu Deus! Unicórnios são delicados, unicórnios são delicados, unicórnios são delicados, mas eu não sou delicado, eu sou um unicórnio, que é muito cruel. Lucas, se controla. Unicórnios são delicados, a Tayane me ensinou a ser um unicórnio delicado. Peguei. Consegui, viu, Luiz? Veio até na caixinha aqui, ó. Tá vendo? Gente, olha que relógio lindo e ele é emborrachado, Luiz. Cara, eu tava precisando mesmo de um relógio, porque olha quantos relógios eu tenho. Nenhum. E agora, com esse relógio aqui, será que ele tem despertador? Porque aí eu nunca vou mais chegar atrasado. Eu vou sempre conseguir acordar na hora certa, inclusive pra ir pra escola, Luiz. Vamos abrir aqui. Tem despertador, não tem? A hora aqui tá marcando, ó. Tá marcando uma hora e vinte e sete, Luiz, tá vendo? Dá pra ver? Sim, mas não só uma e vinte e sete. Pois é, a hora tá errada e eu preciso ver ainda como é que conserta. Mas olha isso. Cara, eu tenho um relógio, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Vai caber? Não. Não? Não coube? Não coube, não deu. Luiz, acabei de ganhar o relógio, ele não cabe. Isso que dá ser adulto. Eu não gosto de ser adulto, eu quero ser criança pra sempre, cara. Não cabe o relógio. Para aqui. Olha isso, ele não passa disso. Mas talvez se fizer um furinho aqui na ponta, né, nessa pontinha aqui, talvez ele encaixe. Pode ser. Ele fica assim, ó. Eu tava tão feliz que eu tinha ganho um relógio novo. Emborrachado, cara. Isso aqui é feito de borracha, olha que coisa linda. Ele estica. Ih, então dá pra prender. Não tá, não dá, porque já tá esticando aqui, ó. Aqui. Eita, acho que eu consegui. Opa. Prendi um. Ai, tá apertando. Mas tá preso, tá preso. Só que eu não sinto a minha mão. Luiz, tá apertado. Mas eu tenho um relógio lindo do Pokémon. Olha que coisa legal, tá vendo? Aham. Olha que relógio bonito. Eu vou usar ele pra sempre, em toda a minha vida. Eu amei esse relógio, que é super confortável. Tô amando esse relógio aqui. Já parou de gravar, Luiz, aí? Já. Meu Deus, eu não sinto a minha mão. Ai, meu Deus, meus dedinhos. Gente, eu amei esse relógio aqui. Tem mais um brinquedo do Pokémon que a gente vai ver o que é. Só que esse relógio aqui eu já descobri, Luiz, pra que ele serve. Ele é um relógio de dedo. Aqui, ó. Aqui ele fica bem confortável. Tu pode botar aqui, olha, e andar assim na rua. Ó. Nova moda criada por Lucas Neto com o seu relógio de dedo do Pokémon. Tá bonito? Não. E agora, o que será isso aqui, Luiz? Será que tem mais um Pokémon aqui dentro? É uma Pokébola. Tem uma Magicarpa aqui, mas isso aqui é uma Pokébola. É o Lego do Pokémon. Uou. É o Lego do Pokémon, Luiz. É de construir Pokémon, Luiz. Nossa, deve ser muito difícil de construir esse Pokémon aqui, cara. Será que é um Lego com 3 milhões de peças? Com certeza, cara, deve ser alguma coisa assim, com muitas peças. Vamos abrir aqui. Uou. Tem muita peça, Luiz. Não tem 3 milhões, não, mas deve ter 1 milhão de peças. Pelo menos tem 1 milhão de peças, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Vem com uma Pokébola, que eu amei. Olha isso. Dá pra brincar. Uou. E agora vamos abrir isso daqui e tentar montar. Eu acho que não vem com 1 milhão de peças, não. Eu acho que vem com 100 milhões de peças. Porque, meu Deus, olha o tamanho dessas pecinhas aqui. Vai ser impossível montar essa Magikarpa. Agora que eu vi que o Pokémon é uma Magikarpa. Eita. Nossa, a Magikarpa não tem poder nenhum. Ela é muito fraca, gente. Mas ela evolui pra um gaira doze e vira esse monstrão aqui. Então vamos montar essa Magikarpa agora, gente. Vamos montar ela agora. Eu acho que voou. E as pecinhas são pequenas. Eu acho que eu perdi as pecinhas, Luiz. Eu perdi as pecinhas, Luiz. Me ajuda a procurar. Desliga essa câmera e me ajuda a procurar aqui. Vai. Gente, consegui encontrar as pecinhas. Elas estão aqui. E agora, como é que monta isso, cara? Tem muita peça, cara. Isso aqui é o Lego do Pokémon. Tem manual aqui. E vamos montar, né? Ah, o manual é de boa, gente. Vai ser tranquilão montar. Tem muita pecinha? Não, tem pouca pecinha. Vamos abrir o manual aqui. Porque o manual é de boa. Dá pra montar sem problema nenhum. Eu acho que vai ter um pouco de problema, Luiz. Eu acho que esse manual não é tão pequeno assim, não. A gente vai demorar uma vida pra montar essa Magikarpa. Mas pelo menos ela vai evoluir pra um Gyarados. Você vai ver. Vamos começar a montar a Magikarpa agora. Muito bem, gente. Depois de muito trabalho, esse é o nosso Pokémon Magikarpa. Deu tanto trabalho pra botar isso aqui. Ele vai e solta. Entra, entra. Eu desisto. Eu desisto. Eu não quero mais ser um treinador Pokémon, gente. Eu vou ser o pai do Ash. Pronto, tá ótimo. E o mais legal dessa Magikarpa de Lego aqui é que ela é móvel, gente. Olha isso, gente. Dá pra brincar com a Magikarpa só com a Barbatana. E ela mexe o rabinho também. Vai pros lados. Olha que incrível. Eu adoro esses brinquedos de montar. Agora a gente tem que deixar ela aqui, né? Dentro da Pokébola. E eu acho que agora vai ter que esperar ela virar o Gyarados, né? Porque eu não montei essa Magikarpa à toa pra ter uma Magikarpa, né? Pronto, tá na Pokébola. E agora vamos esperar ela virar o Gyarados. Vamos lá. Duas horas depois... Tá na hora, tá na hora De virar o Gyarados. Não aguento mais esperar. Vamos lá. Duas horas depois... Vem Gyarados, vem Gyarados. Tum, tum, tum. Vem Gyarados. Eu quero ver o Gyarados. Evolui, evolui, evolui. Por favor. Duas horas depois... Vira o Gyarados, pelo amor de Deus! E esses foram os brinquedos de Pokémon e Minecraft de hoje! Ô, Lucas, não faz isso que você tá pensando. Lucas! Um, dois, três e... O brinquedo foi feito pra brincar, Luiz. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Com certeza só tem brinquedo incrível de Pokémon e Minecraft. O meu preferido, com certeza, foi o Rubi e a Safira. Qual foi o seu, Luiz? Bubassar! E agora você aí de casa, comenta aqui embaixo qual foi o seu brinquedo favorito. Eu quero muito saber, beleza? Equipe like, deixando like no vídeo. E se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal agora! Porque aqui tem vídeo todos os dias, sete horas da noite. E com certeza tem muita diversão também, beleza? E eu sei que eu preciso muito ter uma aula com o Professor Unicórnio pra poder ser mais delicado, tá bom? Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo. Valeu! E agora vamos ver que Pokémon que tem aqui dentro. Um, dois, três e... Que isso? É o Lucamon!